Cinco pães e dois peixinhos Eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz Cinco pães e dois peixinhos Senhor, eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz A fé, a confiança, aquilo que não se vê, pois se já se viu a bênção, não precisam nela crer Amanhã é mais um dia, eu viverei pela fé, mas hoje eu já agradeço a bênção que Deus me der Cinco pães e dois peixinhos Senhor, eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz Cinco pães e dois peixinhos Senhor, eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz Vai derramando o azeite na vasilha do irmão Daqui a pouco verás o milagre da unção Deus já está operando na vida espiritual É fogo pra todo lado, é benção pentecostal Cinco pães e dois peixinhos, Senhor Eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz Cinco pães e dez peixinhos, Senhor Eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz Não veja a realidade, que é o medo nos contos Procure ver a verdade, pois a verdade é Jesus Se o celeiro está vazio, saiba que Deus proverá Não sei como ele faz, mas tua bênção vai chegar Cinco pães e dez peixinhos, Senhor Eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz Cinco pães e dez peixinhos, Senhor Eu sei que é pouco demais, mas se eu crer e confiar em Jesus, verei do que ele é capaz Catuca o fole em nome de Jesus, sanfoneiro Ela é GodHA Ela é Bí luca Ela é importância, mas se eu crer e coulo no meio Ela é a terra, mas se eu crer e confiar em Jesus Música 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 Obrigado.